Na agência da Caixa Econômica Federal do Jardim Europa, o movimento foi até tranquilo. A senhora conseguiu resolver o problema da senhora? Graças a Deus, hoje que eu consegui, depois de dias e dias. Hoje foi bem tranquilo aqui? Foi, hoje está tranquilo. Hoje foi rapidíssimo. Cheguei aqui, não tem 10 minutos, já fui atendido e já recebi. Mas a burocracia trouxe contratempos a algumas pessoas. Já fui aprovado, está em uma conta virtual, mas eu não posso fazer nada. E amanhã eu vou para uma fazenda, eu só volto em dezembro, eu vou ficar escondida lá, só volto quando eu preciso do dinheiro, porque eu preciso deixar para pagar todas as minhas energias, minhas coisas que estão atrasadas. Agora avisou que tem que tirar xericos dos documentos, eu não sabia. Vai ter que procurar um lugar? É, vou lá agora. Já na Caixa Econômica de Campinas, a fila dobrava o quarteirão. E em Trindade também, muito movimento e pessoas insatisfeitas. Olha, aonde é que está a Caixa Econômica aqui, gente? Mais para frente ainda? Deus me livre, a Caixa Econômica ainda está com 200 metros para frente aqui, olha. Na capital, apenas quatro agências abriram na intenção de desafogar o pagamento do auxílio emergencial para os que têm conta digital e nasceram entre janeiro e outubro. O horário de atendimento foi das oito às duas horas da tarde. E por falta de informação, algumas pessoas se acumularam nas filas de bancos da Caixa que não estavam previstos para abrirem neste sábado. Foi o caso da agência do setor Pedro Ludovico. Está dizendo no aplicativo aqui que a Caixa Econômica vai abrir e não abre. Não tem um funcionário, não tem ninguém para indicar nada aqui, olha. Para os nascidos em novembro e dezembro, o pagamento será na terça-feira. E para a segunda parcela do benefício, o novo planejamento deve ser colocado em prática. Ele vai ocorrer em dias diferentes do Bolsa Família. Para mais informações, a Caixa disponibilizou o número 111 e o site www.auxilio.caixa.gov.br.